Na sexta-feira passada, dia 28 de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, acompanhado com os técnicos, engenheiros e arquitetos, realizaram uma visita técnica à obra do Estádio Municipal de Espinho. Esta reunião de trabalho serviu para acompanhar a evolução do estádio e encontrar as soluções que permitam que a obra avance ao ritmo pretendido. Para além da necessidade de corrigir os erros detetados e ultrapassar os obstáculos decorrentes da própria obra, a Câmara Municipal de Espinho tem feito um esforço para manter a empreitada dentro das possibilidades financeiras do município. A Câmara Municipal de Espinho 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 A Câmara Municipal de Espinho